Em 2021, aconteceu um campeonato com apenas duas horas de duração. Sim, você não entendeu errado. Não são dois dias, são duas horas, ou seja, 120 minutos. O campeonato começou às três e meia da tarde do horário de Rondônia e antes de escurecer, os torcedores já conheciam o seu campeão. Mas foi às quatro e meia do horário do Brasil. É interessante falar. O Futebol de Pocket de hoje vai contar pra você a história do campeonato rondoniense da segunda divisão de 2021. Talvez o mais curto da história. Nossa, Zanetti, mas por que essa competição tão específica? O que nós queremos com a Série B desse estado? Tá, eu sei que não é nada atrativo você ver o que aconteceu na Série B do rondoniense de 2021. Mas quer uma dica? Uma dica de amigo mesmo. Vá lá no nosso canal no Subir a Bandeira e veja o vídeo completo. Não vai tomar muito tempo e eu tenho certeza que na próxima resenha que você fizer você vai falar desse campeonato e vai tirar onda.